E o Sesc Belenzinho recebe até o dia 29 de abril a exposição Índia Lado a Lado. A mostra integra a exposição Índia do Centro Cultural Banco do Brasil e apresenta 17 artistas da atual cena indiana que se destacam no cenário internacional. As obras selecionadas, esculturas, fotografias, pinturas, vídeos e instalações, algumas produzidas especialmente para o evento expressam momentos distintos da cultura indiana ligados a questões históricas, sociais, econômicas e urbanísticas. Esse recorte aqui da exposição Índia, o recorte que está aqui no Belenzinho, que é o Índia Lado a Lado, ele é um grande panorama da arte contemporânea indiana. Então ela traz para o público brasileiro um recorte dos principais artistas indianos em atividade, alguns que estão em atividade desde os anos 60 até o presente momento. E muitos deles, inclusive, nunca realizaram nenhuma exposição no Brasil. Então é uma oportunidade para o público de São Paulo, para o público daqui do Belenzinho em especial, ter contato com esse tipo de produção que já está tendo um destaque internacional muito grande. O Sesc Belenzinho está localizado na rua Padre Adelino, número 1000. Não perca!